A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? Tenha certeza. A CIDADE NO BRASIL Não tem nada que me desculpe. Não tem nada que me desculpe. A CIDADE NO BRASIL Não tem nada que me desculpe. E a CIDADE NO BRASIL Então, me desculpe. Está no Brasil em Lávano. Você está em Lávano. Ah, meu irmão. Você pode acreditar o BRASIL? Vamos lá, vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá pra ver o PANEL. Vamos lá pra ver o PANEL. Estou preocupada por isso. Por esse tempo, você está em Lávano. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Barney! Narebi no送りじゃなかったの? Eu não tenho nada. Daran G no用事もあるのに、手が離せないんだよ! Daran Gか… Na! Eu vou mudar de novo! Ina! Não tem nada de fazer. Beto! Sabe! Ina! 悪くなってん? Yeah! плохいところにあったわけです! どういたわけ… な、私があなたの意味にポンジを見つけていたのに。 これは… Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu me lembro de pensar em que eu me lembro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL